Bom dia, gente! 11 horas, 11 horas mesmo. Olha que bom, o pessoal aqui é britânico. Tá no horário do nosso programa. Bom dia, bom dia, bom dia! O Bem na Hora desta segunda-feira, 8 de maio, já está no ar. E você, como é que foi aí o seu final de semana? Eu tenho um amigo corintiano que ele falou, eu duvido que você toque um pedacinho do hino lá. Corinthians é campeão paulista, merece e tal. Toca aí um pedaço do hino, vai. Salve o Corinthians! Foi, sim. Eu que percebi, viu, Léo? Você que é corintiano, parabéns. Eu pensei que o Santos fosse campeão paulista. Estava tão acostumado. Todo ano o Santos, todo ano o Santos. Falei, pronto. É o Santos novamente. E não deu. Parabéns para todos os corintianos aí. Que bom começar o ano ganhando um título. E para quem não sabe, hoje é o dia do profissional do marketing. Eu quero mandar um abraço especial aqui para o Júlio, que é o nosso gerente de marketing. Muito obrigado, Júlio. Um grande incentivador para a minha volta. Obrigado, Júlio. Para a Carol, que trabalha com ele. E claro, para todos os profissionais que trabalham com esta profissão tão frenética, tão gostosa. Você tem que usar muito a criatividade. E a gente fica feliz por isso. Porque aquele que vê, depois sabe que quem fez teve um trabalho diferenciado. Bom, e nós vamos começar o programa de hoje. Eu quero receber a sua ligação aqui, hein. 18-363-3001. Você pode mandar uma mensagem no nosso WhatsApp. 18-9. Anota aí. Pega a caneta. Se você... Ah, não vou lembrar. Pega a caneta direitinho. Quando você ver o meu programa, você vai fazer o seguinte, ó. Você pega sempre uma caneta e o papel e vai anotando. Para não esquecer. 18-9-9145-3155. E também através das nossas redes sociais. Eu quero... Sexta-feira passada, nós falamos aqui de uma música da Beth Carvalho. Não sei se vocês se lembram. Nós falamos de Coisinha do Pai, que é uma música linda. Tocou lá em Marte e tal. E olha que eu comentei na sexta-feira e falei, olha, essa música, entre aqueles que fizeram a composição da letra, está Almir Guineto. E, gente, não é que nós perdemos Almir Guineto? Eu fico muito triste. O Almir, um grande sambista. Ele morreu há 70 anos após complicações de problemas renais, crônicos e de diabetes. Um grande nome da nossa música. Um grande nome. Olha que música bonita que está tocando aí. Vai, Ronan. Aumenta o sonzinho para a gente. Olha que coisa linda. Lindo, não? Lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Olha, Almir Guineto, descanse em paz. Você fez muito pelo povo brasileiro, sabia? Com essas canções maravilhosas que vai ficar para sempre aí na história da música popular brasileira. Principalmente esse samba gostoso que você cantava quando ele montou, na época, um conjunto famoso, que é o fundo de quintal, o irmão estava no originais do samba. Enfim, tem história no samba. O cara é bom. Era bom. Tem história no samba. E vai continuar sendo. Vai continuar sendo. No programa de hoje, nós vamos mostrar essa história aí. Oi, Hernandes. Hoje eu vou contar para vocês a história de duas mulheres guerreiras que moram aqui nessa casa em Aracatuba, no bairro São José. Juntas, elas enfrentam muitas dificuldades e uma delas, inclusive, está com uma doença grave e precisa de ajuda. É daqui a pouco no Bem na Hora. Obrigado, Jéssica. Obrigado. Já, já você traz essa matéria para a gente, que é a matéria que nós vamos falar hoje aqui no programa. E eu gostaria que você realmente ficasse ligado com a gente. Aquilo que eu falo sempre. Fala aí para o vizinho da esquerda, da direita, que você está vendo o programa Bem na Hora. Esse é um programa, quando as pessoas perguntam, mas que tipo de programa é esse? Programa do bem, gente. Programa do bem, bons fluidos de pessoas ajudarem outras. E aquelas que precisam, evidentemente, nos procuram através das redes sociais, do nosso telefone, enfim, de tudo que eu falo aqui constantemente. Agora vamos continuar falando dessa reportagem de hoje. É uma história que promete mexer com muita gente. Eu separei, assim, um trechinho da Célia, uma das personagens de hoje. Ouça. É a sensação de insegurança, né? Que eu estou, assim, desse caminhar daqui para frente, de me colocar de pé de novo, de me sentir firme de novo, assim. Você fica pensando, vou voltar a ter uma vida normal, trabalhar, me estruturar outra vez. Essa coisa, assim. Você sonha com isso? Uhum. Ô Célia, estou torcendo, nós vamos mostrar a sua história daqui a pouco, mas tenho certeza que muita gente vai ser sensível àquilo que você está, na ajuda que você está precisando, tá bom? O que será que a Célia está passando, hein? Qual será o sofrimento desta mulher de apenas 47 anos de idade? Célia era de São Carlos. Ela se mudou para Arassatuba em busca de amparo da mãe biológica. E ela será uma das nossas personagens de hoje. Daqui a pouquinho eu vou voltar nessa história. Mas eu tenho uma ligação agora. Eu falo com quem? Bom dia. Oi, bom dia. Quem fala? É a Janaína? Oi, Janaína. Oi, Janaína. Tudo bem com você, Janaína? Você fala de qual cidade, Janaína? Eu falo de Ilha Solteira. De Ilha Solteira. Um abraço para todos os meus amigos aí de Ilha Solteira. Que bom, uma cidade maravilhosa, banhada por dois rios, né? Que coisa boa. E eu queria que você falasse por que você está procurando o programa Bem Na Hora. Olha, eu estou muito nervosa, né? Muito feliz de estar falando com o senhor. Não precisa ficar nervosa. Calma, calma. Tem tempo. Pode falar. É que eu estou com um probleminha de saúde. Tenho problemas de saúde, né? E... Eu tenho um sonho muito grande de emagrecer. Sim, você quer emagrecer. Porque você... Sim, eu já tentei todas as formas, né? Fazendo dieta, mas eu não consigo. Sim, quanto você pesa hoje? Quanto você pesa hoje? Para a gente ter uma noção. Quanto você pesa? O que te preocupa? Eu estou com 137 quilos. 137 quilos. Mas você foi sempre assim ou ganhou esse peso por um outro detalhe? Ah. Eu... Depois que eu tive depressão, né? Fiquei muito doente. Uhum. E aí foi... Isso que desencarregou é eu ter esse sobrepeso. Ah, sim. E vários outros problemas, né? Sim. Ok. Olha, Janaína, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para que a produção possa entrar em contato com você para a gente ver o seu caso, tá bom? Pode ter certeza. Nós vamos ligar para você. A produção entra em contato. Vamos ver como você era, como você está, como que isso está te deixando com problemas. Enfim, tudo isso nós vamos entrar em contato com você. Pode ficar tranquila, ok? Tá bom, eu agradeço. Tá bom, Janaína. Que Deus abençoe, viu? Já almoçou, meu amor? Já almoçou ou não? Estou gostando da vida de você. Já almoçou ou ainda não? Não, ainda não. Ainda não. Está cedo ainda, né, Janaína? Uma boa semana para você. Olha, 20 dias. Assisti todos os dias. Ah, que bom. Muito obrigado. E conta aí para a vizinha da direita, para a vizinha da esquerda, conta para todo mundo que eu preciso aumentar a audiência aqui, tá bom? Um abraço, Janaína. Tá bom. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Ok, gente. Tchau, minha querida. Nós vamos entrar em contato com ela para saber um pouco mais, né, com essa história. Pode ter certeza. Eu tenho um recado aqui. Daqui a pouco eu quero falar um pouquinho mais também sobre aquele caso, né, que nós falamos da Célia Regina da Silva. Mas antes eu quero falar com você que está me acompanhando. Já fez a doação para a campanha do agasalho do SBT Interior? Já fez ou não? Traga o seu agasalho, que esteja em bom estado, que ele vai esquentar quem precisa. Dá uma olhada no nosso recado. Aqueça seu coração. Doe o agasalho. Você doa o que não utiliza e aquece quem precisa. Pontos de entrega no SBT Interior de Araçatuba, Rio Preto e Prudente. Iniciativa SBT Interior. E atenção para os pontos de doação que estão passando na sua tela. Os agasalhos arrecadados vão para o Fundo Social de Araçatuba, Prudente e Rio Preto. Vamos doar. Você doa o que não utiliza e aquece quem precisa. Eu repito sempre, dizem que esse inverno aí vai ser forte. Então a gente precisa realmente da sua contribuição aqui no programa Bem na Hora e nos outros programas do SBT Interior. Agora eu quero acionar o nosso Esquadrão do Bem, agradecer, porque hoje, obrigado Marcelo. Muito obrigado Marcelo, está nos cedendo também a Renata, que tem um grande coração para trabalhar com a gente, toda sensível, como a Rayane, que coisa boa. Muito obrigado Marcelão. Agora eu quero realmente acionar o nosso Esquadrão do Bem para os pedidos feitos pelos nossos telespectadores. Vamos lá. A parecida de Fátima está pedindo um pedreiro para fazer uns pequenos reparos. Então se você, de repente, puder ajudar, vai ser legal demais. Se você é pedreiro, fala, vou fazer na hora que eu tenho um tempinho aqui, eu vou correr lá e fazer o que ela está precisando. Entre em contato com o nosso programa, tá bom? A Selma de Arasatuba está pedindo uma beliche. O sobrinho foi morar na casa dela e ela não tem um lugar apropriado para ele dormir. Portanto, se você tiver aí uma beliche, não está... E beliche é assim, se você está usando, ótimo. Se você não está, só dá problema, né? Porque, de repente, acaba ocupando um espaço danado lá. O Fernando de Arasatuba pediu um conserto para a bicicleta dele. Ela é elétrica e o motor está com probleminha lá. E precisa pegar um cara que manja, né? Que vai lá e tal. De repente, ele dá um tapa lá e a sua bike fica boa. Ele mora no Atlântico e ele usa a bike para ir trabalhar. Você que está acompanhando o programa e pode ajudar de alguma forma, entre em contato com a nossa produção. O número é o 36363001. Você viu que a maioria aqui, exceção ao beliche, são problemas de serviços. Então, de repente, a pessoa pode realmente nos procurar aqui no programa. E eu quero aproveitar para emendar aqui o Vinícius Camargo de Oliveira. Vinícius, você perdeu a carteira, rapaz. E não é que uma alma boa aí, um ser humano incrível, trouxe aqui para a gente? Está aqui no SBT, viu, sua carteira. Deixa eu repetir o nome do garoto aqui. Ele chama Vinícius... Perdão, perdão. Gilson Correia de Oliveira. Onde é que eu achei Vinícius, rapaz? Gilson Correia de Oliveira. Sua carteira está aqui conosco. Vou deixar aqui, depois você pode passar no horário comercial aqui para buscá-la, tá bom? Bom, e agora sim, nós vamos conhecer a história da Célia e da tia dela, a dona Maria José. Uma senhora de 70 anos que enfrenta diversos problemas de saúde e vive com apenas um salário mínimo. A Célia também está enfrentando uma doença grave. A reportagem é da Jéssica Taboas. Ela nos conta esse caso a partir de agora. Preste atenção. Sozinha é bem mais difícil, né? Com pessoas te dando força, te apoiando, né? É bem mais... É bem melhor, né? Com certeza. Célia Regina, 47 anos. Uma guerreira que luta contra o câncer de mama há cinco meses. Trocou de cidade, mudou de rotina e de vida. Hoje, mora em Aracatuba. Eu morava em São Carlos, né? Até setembro do ano passado. E eu morava com a minha filha. Eu estava desempregada, só ela trabalhava. E aí, a gente... O meu ex-marido, ele casou, ele refez a vida dele e tudo. E a gente começou a não conseguir mais dar conta de levar a casa sozinha. E aí, eu cheguei nele e falei que eu ia tentar vir pra cá, recomeçar aqui. Ela tenta se manter firme pra não deixar que a doença vença a batalha. Além do câncer, ela também descobriu há pouco tempo um mioma no útero. Célia compartilha os momentos de dor e dificuldade com a dona Maria José, uma tia que tem sido quase uma mãe pra ela. Como que vocês se sentem hoje passando essa dificuldade até na hora de comer? Ah, é ruim, né, bem? Pra você querer comer alguma coisa diferente, não tem como comprar, né? É ruim. Porque a Célia não tem renda nenhuma, não tem como ajudar em nada. Tenho mais parentes, mas são todo mundo pobre, trabalham pra comer e não dá. Aí eu vim pra cá, ela tem a vida dela normal até então, né? Eu não estando aqui, agora aumentaram as despesas dela e eu não tô recebendo nenhum tipo de benefício, nada. Não tô tendo muito como ajudar ela e aí a gente vai se virando aí. As duas moram nessa casa humilde e pequena na periferia de Aracatuba. Falta quase tudo, o que coloca ainda mais em risco a saúde da Célia. Uma das dificuldades enfrentadas pela Célia é na hora de dormir. Esse espaço aqui que a gente tá vendo é o único quarto da casa e ela divide esse local aqui com a Dona Maria José. A gente tá vendo aqui, essa cama é a da Dona Maria José, tia da Célia. E a Célia, pessoal, dorme aqui, ó, no chão. Esse colchãozinho fininho em um espaço extremamente pequeno. Na verdade, era esse aqui só, que tinha. E aí, depois, a filha dela acabou conseguindo esse colchão numa vizinha lá. Às vezes, à noite, eu levanto, sento na cama, olho lá se ela tá dormindo, se realmente ela tá dormindo. Eu vejo que ela tá quietinha. Mas eu já cheguei a pensar várias vezes. Será que ela vai morrer com essa doença? Será que ela vai estar lá? Hoje, Célia se arrepende da falta de cuidado que teve com a saúde. Quando você descobriu o câncer, você acabou descobrindo porque você não havia feito o exame preventivo 15 anos, né? Como que foi isso? Você realmente não fazia o preventivo? Não ia. Fazia alguns anos que eu tinha ido fazer uma consulta. E ela fez o exame, assim, nessa época ainda não tinha nada. Não tinha percebido nada. E eu sempre fui meio, eu pego peso, assim, nunca fui muito cuidadosa com essa coisa de ir no supermercado, trazia sacola, às vezes fazia exercício físico por conta, sem acompanhamento. Aí apareceu um inchaço e eu procurava nódulo, imaginava nódulo, uma coisa pequenininha, assim, né? E aí apareceu uma ondulação, assim, e não doía. Como não doía nada, não tinha secreção, não tinha nada, eu não imaginava que pudesse ser. E até quando eu fui fazer o preventivo, eu pedi pra ele ver, assim, né? Falei, vou aproveitar a consulta, não imaginando que fosse. Em poucos meses, Célia vai realizar a cirurgia pra retirada da mama. Enquanto isso, ela continua com as sessões de quimioterapia. Como a Célia faz tratamento durante esse processo, ela precisa, sim, de uma alimentação saudável e nutritiva. Mas eu vou mostrar agora pra vocês aqui, ó. Essa é a compra do mês pra ela e também pra dona Maria José. É só isso que elas conseguem comprar pra passar o mês todo. A gente vê aqui fruta, só esse cacho de banana, que seria pro mês, mas acaba muito antes. Quatro litros de leite apenas. E a mistura, só isso, ó. Dois saquinhos de carne. É a sensação de insegurança, né? Que eu tô, assim, desse caminhar daqui pra frente. De me colocar de pé de novo, de me sentir firme de novo, assim. Você fica pensando, vou voltar a ter uma vida normal, trabalhar, me estruturar outra vez. Essa coisa, assim. Você sonha com isso? Gente, nós vamos falar sobre esse caso e comentar sobre isso com você daqui a pouquinho. Depois do intervalo, a gente volta pra falar. Mas eu quero, só pra dizer aqui pra vocês, que solidariedade da dona Maria, não, com a Célia. Oh, meu Deus, sempre tem um anjo da guarda que nos protege. Sempre. Sempre tem uma pessoinha que Deus manda pra essa proteção. Mas eu falo sobre isso daqui a pouco. Já está funcionando em uma belíssima estrutura dentro do shopping Praça Nova Aracatuba, a Hot Planet Fit. Está aberta a todos, viu? Vá conhecer e fazer uma aula experimental grátis. E se você já é cliente, Hot Planet tem desconto especial. E olha, o Aluro Hot Planet Fit tem duas horas de estacionamento gratuito, convênio com o Espaço Kids para as mamães treinarem tranquilas. Olha que bom! Os melhores profissionais da cidade para orientar você o tempo todo e o que existe de mais moderno em equipamentos importados de Miami. E essa semana tem promoção especial. Presta atenção, presta atenção. Fazendo a sua matrícula até o dia 14 de maio, você leva de presente pra sua mamãe um mês de treinos totalmente grátis, incluindo estacionamento. Chegou a sua vez de incentivar quem sempre te deu a maior força. Hot Planet Fit, viva o momento! Eu volto já! Gente, 11 horas e 22 minutos agora, 11 e 22. Programa Bem na Hora está no ar aqui pelo SBT Interior. No programa de hoje, nós estamos mostrando pra você a história da Célia e da Dona Maria. As duas, como você viu, moram em uma casa de três cômodos e enfrentam sérios problemas de saúde. A Célia tem 47 anos, gente, muito jovem, está com câncer de mama. E a Dona Maria José sofre de outras doenças. A única renda das duas é a aposentadoria que Dona Maria recebe de apenas um salário mínimo. Já imaginou viver um mês todo com pouco mais de 900 reais? Não é fácil, né? Bom, a Célia, que é a sobrinha da Maria José, chegou em Arastatuba pedindo ajuda a familiares. Ela não é mais casada, os filhos, ela, por questões de família, não está com os filhos. E hoje ela dorme em um colchão bem fininho, você viu? Está sem roupas e precisa muito da ajuda de todos. Por isso, eu gostaria de pedir a sua sensibilidade. Primeiro dizer, né? Que a Célia tem um anjo da guarda maravilhoso que é a Maria. Mas ela precisa de mais ajuda. Ela precisa que o nosso esquadrão do bem possa agir para que ela possa também conseguir diminuir um pouco o seu sofrimento. E eu espero por você, nas nossas redes sociais, no telefone que nós falamos tanto aqui, que é o 363618, 36363001, para que você possa ligar para cá. Você viu que ela está precisando de alimentos, está precisando de uma cama para dormir. Enfim, ela precisa de ajuda e o nosso programa é sensibilizado. Olha, você de toda a região está sempre sensibilizado com esse tipo de ajuda. Bom, nós falamos, o programa fala muito de pedir ajuda. Nós temos a intenção de informar também você aí de casa. A gente vai pedindo ajuda, mas também nós temos que ter essa consciência de que as pessoas que estão nos vendo agora, a senhora, o senhor, enfim, todos que estão nos vendo agora, possam saber como é que a gente pode prevenir esse tipo de coisa. Eu estou aqui com a doutora Luciana Toquetão, ela é ginecologista. Muito obrigado, doutora, por estar aqui comigo. Que bom. Fico muito feliz a sua estada aqui. E você viu que a Célia fez o depoimento que ela ficou 15 anos sem ir ao médico. Isso é ruim, não? Claro. Então, assim, eu acho que é importante a gente mostrar isso. A Célia precisa de ajuda, mas agora, nesse momento, a Célia vai te ajudar. Como que a Célia vai te ajudar? Ela vai mostrar para você a importância de fazer o exame, de ajudar o médico. O exame da mama, ele começa com autoexame, tá? Então, a mulher, ela é a mais indicada. Você é o seu... O primeiro médico que tem é você. Por quê? Você vai se examinar antes de ir ao médico. A rotina do médico, ela é anual. Muitas vezes, a doença, ela não demora um ano para aparecer. Muitas vezes, a doença, ela é rápida. Então, você pode se tocar, você pode perceber se a mama, ela tem alguma coisa diferente, né? O câncer de mama também acontece em homens, você sabia? Sim, sim, sei disso. É, mas acho... Aliás, é bom que eles estejam agora nos vendo para se prevenir também. É, exatamente. Mas a chance de acontecer em mulheres é quase 15 vezes maior. Então, só o fato de você ser do sexo feminino já te dá uma responsabilidade maior em fazer o exame da mama, né? E como que é feito esse exame? Primeira coisa é olhar a mama, se ela tem alguma coisa diferente, se ela tem uma mudança naquele período, tá? A palpação da mama é difícil para uma pessoa que não é médica saber se é normal ou se não é normal. Mas se você palpa a mama mensalmente, uma coisa que você achou diferente, você vai ver que é anormal e você vai procurar o médico. O autoexame associado ao exame clínico do médico aumenta muito a chance de diagnóstico. E por que é importante você diagnosticar antes? Se você diagnostica antes, a chance do tratamento é maior e a chance de sobreviver após o tratamento é muito maior. Que bom, gente. Olha que bons conselhos que a doutora Luciana está dando. Doutora, eu vou só te interromper um pouquinho para dizer assim. A gente pede com muito carinho ajuda para a célia. Com muito carinho. São ajudas materiais, evidente. Mas olha só que bacana. Muitas vezes a ajuda vem também em forma de apoio. A dona Arminda de Arassatuba está em tratamento contra um câncer na mama. E ela mandou um vídeo pelo nosso WhatsApp com uma mensagem para você, Célia. Vamos ver? Essa mensagem é para uma filha de Deus que se chama Célia. Querida, que Deus te abençoe no seu tratamento com muita paz e alegria, amor no coração. Porque eu no meu tratamento, Deus estava comigo me dando força, alegria para fazer o meu tratamento com muita força, vindo do Senhor. E é o que eu desejo para você, que você também vai se sentir bem, vai sentir alegria, paz com o seu tratamento, ser um sucesso. Porque comigo foi assim. Hoje eu já fiz a cirurgia e estou bem. Graças a Deus. Célia, tudo de bom para você no seu tratamento. Arminda, Arminda Guimarães da Silva. Dona Arminda, beijão para a senhora. Que bom falar em espiritualidade, isso ajuda muito sim, viu? Isso ajuda muito sim. Eu vou até perguntar isso para a doutora Luciana. Mas antes eu estou com o Paulo na linha. O Paulo é de Birigui, é isso Paulo? Bom dia. Oi, bom dia. Bom dia, você mora em Birigui, Paulo? Eu moro em Birigui. Em Birigui. E você viu aqui a matéria, eu tenho certeza que você também ficou sensibilizado. E me diga uma coisa, você vai conseguir ajudar a Célia? Vou, vou conseguir. Sim. Eu tenho uma cama de solteiro aqui, em ótimo estado de uso. Ah. E eu gostaria de doar para ela. Olha, rapaz. Porque eu estou vendo a situação que ela está dormindo aí, no sol aí, né? Sim, sim. E eu tenho um colchãozinho também, que dá muito bem para ser aproveitado. E eu posso estar doando para ela. Poxa, Paulo. Muito obrigado, viu, Paulo, pela sua solidariedade. Que bom ter pessoas como você. Você já começa uma semana diferente na sua vida, viu, meu irmão? Já começa uma semana diferente, ajudando quem precisa. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Fique com Deus, viu, querido? Muita paz e saúde para você e a família. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor, eu falei sobre essa, bem rapidinho, mas sobre essa espiritualidade que eu percebi que a Arminda quis passar para a série. Isso ajuda, né? O paciente tem que ter essa parte também, né? Sensível de... Cientificamente, a fé aumenta o sistema imunológico. Todas as vezes que você está desanimado, que você está cansado, que você está desacreditado, você acaba abaixando o sistema imunológico. E é ele que muitas vezes vai combater algum tipo de célula estranha, algum tipo de divisão estranha no seu organismo, porque nós temos o sistema imunológico como se fosse um soldado mesmo, como é o nosso aliado. Então, fé, disposição, estar sempre de bem com a vida, isso eu tenho certeza que ajuda. Que bom. Muito obrigado, doutora Luciana, viu, por ter vindo aqui ao programa. Agradeço muito, de todo o coração, não é? Eu que... Na verdade, tem tantos a fazeres, mas veio aqui para dar esse recadinho para você que está em casa. Obrigado, doutora. Isso mesmo, participar do Esquadrão do Bem, né? Isso. Com o meu conhecimento, eu tive um grande prazer de ajudar. Ah, que bom. E nós é que ficamos felizes aqui com a sua ajuda, muito. Olha, dá tempo de a gente mostrar rapidinho? Nós temos mais uma pessoa que quer falar aí com a Célia, dá tempo? Não dá, mas amanhã, amanhã a gente traz, pode ser? Ótimo. Então, amanhã eu vou trazer aqui para você mais um depoimento gostoso aí para a Célia de otimismo, viu, Célia? E tenho certeza que nós vamos ter muitas novidades para você no programa de amanhã, ok? Eu quero transmitir um grande abraço, que a gente está fazendo aniversário hoje aqui na casa, é o Flávio Zani. Parabéns para o Flavinho. Fazendo o quê? 31 anos. Esse menino é muito jovem. Parabéns. Para o recado final, preocupe-se mais com a sua consciência do que com a sua reputação. É verdade, porque a sua consciência é o que você é e a sua reputação é o que os outros pensam de você. E o que os outros pensam... Ah, quer saber? Isso é problema deles. Boa semana, gente. Bom dia! Boa semana. Boa semana. Boa semana. Boa semana. Boa semana.